O lançamento do Comitê Centro-Oeste da Lex Anglo Brasil aconteceu na sede do Conselho Federal da OAB. Trata-se de uma associação bilateral de cooperação entre advogados brasileiros e britânicos que visa o fortalecimento da advocacia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, afirmou ser uma honra lançar o Comitê Centro-Oeste da Lex Anglo Brasil que reforçará os propósitos em prol da advocacia e contribuirá com o diálogo entre o Reino Unido e o Brasil. O presidente da Lex Anglo no Brasil, Ted Rhodes, destacou que existe uma forte evolução nas relações bilaterais entre nossos países, na qual a Lex Anglo Brasil gostaria de contribuir. Eu acho importante ter essa ligação direto com o capital, com as instituições públicas, O apoio da OAB é essencial para o nosso trabalho, eles dão um suporte muito forte para a gente. O evento aqui hoje foi um grande sucesso por causa do apoio deles. Então é um próximo passo para a gente muito importante. O ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e procurador de Estado, Luiz Starling, é o presidente do Comitê Centro-Oeste. Segundo ele, o lançamento da Lex Anglo Brasil na região é uma iniciativa pioneira, que trará muitos frutos. Há temas de convergência dos interesses operadores do direito, tanto do Brasil quanto da Grã-Bretanha, em relação a questões de infraestrutura, parceria público-privada. Então eu acho que o lançamento da Lex aqui na região centro-oeste é algo que só tem que enriquecer a cultura jurídica e integrar a comunidade jurídica desses dois países.